Nascido aqui, nesta cidade, meio indiscreto Eu já andei procurando muitas coisas Ando assim, meio cansado de procurar vários caminhos Que eu não podia encontrar Mandei por aí, meio perdido na vida Me encontrei, me firmei Eu tenho vários objetivos E sou feliz com a vida Penso em compor Quando estou bem comigo Quando estou bem comigo Eu quero compor Quero fazer o som Faço o condom Não vou me perder Pois a vida é uma só Sou pai Estou aqui Tenho um filho comigo Cuidar Ensinar Tudo o que for preciso Nesta cidade Onde tudo parece normal Onde tudo parece normal Tento reinventar Na zona Na zona Desta cidade Acho meio difícil Reino evitar Reino evitar Mas farei o que for preciso Para me adiantar Na vida Na paz Buscar o amor Quando preciso Quando preciso Quando preciso A paz E tudo o que vem consigo Tentando Imidia Porque Eu Ou Eu Ou Eu 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 Amém.